Olha, a dona de clínica estética clandestina foi presa em Aparecida de Goiânia. Quem vem ao vivo com a gente pra contar o que aconteceu, a Natália Mendonça. Bom dia, Natália. Oi, Manu. Bom dia pra você, pra quem tá assistindo a gente. Aí eu não sei o que é o pior, se é a pessoa que age de forma clandestina, oferecendo esse tipo de procedimento, ou quem sabe que é clandestino, e aí vai lá, por causa do preço, que provavelmente é mais em conta. Mas tem que ficar atento, tem que ver se tem certificado, se tem conhecimento, se tem autorização pra funcionar ali, mas muita gente não liga, né? Quer saber do preço, se tá barato e se vai resolver o probleminha ali, mas às vezes o problema fica pior, né? Tô aqui com o delegado responsável por essa investigação, o delegado Thiago César de Oliveira. Vamos falar então como é que a polícia conseguiu chegar até essa mulher. Delegado, bom dia. Bom dia, Natália. No dia de ontem ainda, nós recebemos uma denúncia de que no interior de uma galeria, aos fundos de uma loja, havia uma clínica estética clandestina. A equipe iniciou diligências e realmente confirmamos a existência de uma clínica clandestina e fizemos o flagrante na data de ontem. Ou seja, quem sabia que essa clínica tava ali, nos fundos dessa loja, se você tinha que atravessar toda a loja de roupa pra chegar até a clínica, era só quem conhecia mesmo a clientela dessa mulher? Exatamente. Pode ter sido até alguma vítima que realmente teve algum prejuízo ou não foi realmente bem atendido ou algo do tipo. Ou vizinhos que também não concordavam com aquilo. Ela foi autuada em flagrante, recolheu fiança, um valor relativamente alto, e responde em liberdade no momento. Qual a situação dessa clínica lá, doutor? Por ser uma coisa clandestina, ou seja, ela não tinha autorização pra estar ali, pra estar funcionando, ela tinha conhecimento pra fazer esses procedimentos? A situação física dessa clínica também condizia com uma coisa clandestina? Não, era uma clínica clandestina realmente, sem alvará de funcionamento, nem mesmo a loja tinha alvará de funcionamento. Funcionava numa galeria, tipo um shopping aparecida de Goiânia. Ah, nem a loja de roupa poderia estar ali? Nem a loja de roupa tinha alvará de funcionamento. Ela alegava que tinha uma formação, não nos apresentou esse certificado, não havia registro em conselho de classe, então ela foi autuada por dois crimes, um do Código de Defesa do Consumidor e um do Código Penal. Essa loja também, só reforçando pra quem tá em casa, é dela também, né? E aí se aproveitava do fato de ser uma sala maior, mais extensa, na frente era a loja, nos fundos essa clínica clandestina. Quem vai até um local como esse, ou percebe que um vizinho tá fazendo uma coisa errada, montou uma clínica clandestina, não tem autorização, é um entressai muito estranho de gente, faz o que, doutor? Nós pedimos sempre que denuncie, ligue para os canais da Polícia Civil, 197, comunique esses fatos, nós iremos apurar sempre de pronto. No dia de ontem ainda apuramos esse fato quase que de imediato, acionamos a vigilância sanitária que confirmou as condições péssimas de funcionamento, a perícia criminal também constatou esse fato. Então nós realmente dependemos da população pra que faça essas denúncias pra gente. E quando a polícia chegou lá, havia sinais de que ela já tinha feito algum procedimento ali, tipo seringa usada, o ambiente tava mexido, como se alguém tivesse ido ali. Sim, tinha toalhas sujas, realmente seringas, restos de produtos de beleza, cremes abertos, então realmente era uma clínica que estava em condições de funcionamento, possivelmente estava funcionando normalmente. Essa moça já tinha sido presa antes por uma situação parecida ou alguma outra situação? Não, não conseguimos ainda constatar nenhuma prisão, ela alegava que anteriormente tinha uma clínica regular, mas teve que fechar e iniciou essa outra de forma clandestina, em que pese ela não tivesse realmente formação comprovada e nem alvará de funcionamento. Excelente, delegado. Obrigada pela participação. Ô meu Deus do céu, Manu. Quando a polícia chegou lá, o delegado reforçou aqui, né? Tinha seringa que tinha acabado de ser usada, ou seja, um paciente acabou de passar por ali uma pessoa, as toalhas usadas também, que a gente sabe que acabam sendo usadas em procedimentos assim, mas uma pessoa que não tinha nenhum tipo de formação, vai saber se esses produtos também eram produtos corretos, produtos certos, aplicados da forma correta, para um problema muito maior acontecer daqui para ali, né? Gente, Natália, aí às vezes gera uma infecção, né? Ou enfim, agrava a ponta até de perder a vida. A gente já mostrou situações aqui, gente. Então é isso, a gente não sabe se é pior quem está ali funcionando. Acho que sim, né? Porque está cometendo um crime. Quem está ali funcionando sem alvará, sem autorização, sem um curso, sem um conhecimento. Agora, quem se presta a isso, gente, de verdade, não tem amor à própria vida. Eu não consigo entender. Obrigada, minha querida. Obrigada ao delegado também pela participação e parabéns pela polícia, para a polícia, pelo trabalho, né, gente? Que tem gente que fala assim, ah, mas não é nada, é só um aparelhinho ali, um aparelhinho de ultrassom. Não, não. Usa seringa, usa injetável e aí há um risco enorme de contaminação, de infecção, gente. Pelo amor de Deus, não se preste a isso. Tenha mais amor à sua vida.